Com relação a marcas esportivas, existe algum problema sobre esse assunto? Não, zero. Posso perguntar? Pode. Caião, então sua pergunta foi autorizada, eu tenho aqui. Salve, Caião, Igor e velhaço. Já começou mal, tá beleza. Ah, carinhoso, pô. Danilão, se puder falar, por que o encerramento de contrato com a Adidas e, claro, o fechamento com a Nike? A Nike já os queriam? Como foi, interrogação? Até onde você pode dançar nesse livro? Hoje eu sei, na verdade, porque é uma negociação comercial, não é da nossa área, mas o Desimpedidos teve, por muitos anos, uma parceria gigantesca com a Adidas, que foi muito legal, que abriu muitas portas, muitos caminhos e, nesse ano, houve uma disputa de mercado, entendeu? Até onde a gente sabe, uma disputa de mercado e... Que é natural, né? Que é natural, entre gigantes e agora somos Nike Apenas Faça, amigão. Just do it, moleque. Apenas faça. Mandou e no peito. Mano, é da hora a gente falar desse assunto, que muito me interessa, mano, essa parte de trás também dos canais, dos times de futebol. É isso mesmo, a galera soltando fogos a pôr. Se as pessoas soubessem, ficariam enojadas. Ou não, né? Ou não, porque o mundo é um mundo muito louco que a gente vive. Não, mas então, eu gosto muito quando a gente fala dessas coisas de patrocínio, de foi pra lá, foi pra cá, o quanto a Adidas, naquela época, o quanto o patrocinador ou os patrocinadores são importantes pra fazer um canal ou, enfim, um projeto alavancar, estourar. É muito, é muito. Mas, tipo, fundamental? É fundamental, porque você tem um respaldo de uma marca, né? Você tem, você agrega valor ao seu produto, né, cara? Imagina, você tá, poxa, hoje a gente é Nike, tipo, a maior marca esportiva do planeta, né? Tipo, mano, é espetacular isso, isso agrega valor, entendeu? Os caras falam, porra, é Nike, Nike é Nike, é legal pra caramba. Então, é muito importante sim, cara, ajuda muito. E outra, no nosso caso agora, a gente recebeu um ânimo, um gás de fazer, de criar, de trabalhar, é muito legal, cara. Como é que foi esse ano? Jordan, tipo, o Ronaldo e o velhaço, sabe? Caralho, velho, é muito louco. Da onde? Da onde, mano? É muito doido isso, cara. Nunca tive um Air Jordan na minha vida, sabe? Eu tinha, tipo, dois tênis, malandro, sabe? Quando eu era moleque. Era um pra jogar bola e outro pra ir na festa.